Pelo resultado, sim. Não esperávamos essa postura do atleta na segunda etapa. Agora, analisando ampliamente, o atleta se poupou no primeiro tempo, com uma equipe pouco agressiva. Nos deu condição de matar o jogo. Nós fizemos 1x0, tivemos bola na trase, tivemos duas, três chances. De repente, poderia ter definido se virasse 2x3x0, mas o atleta voltou com outra postura no segundo tempo. Fez o gol muito cedo, fizemos o segundo, eles empataram muito cedo também. E depois prevaleceu o entrosamento que eles têm. Essa movimentação que eles têm dos homens meio-campo é bonita até de se ver. Nós perdemos para um grande clube, uma grande equipe. Não perdemos para o time amador, não. Nós sabíamos que nós íamos ter problema no jogo. Tinha a sua dificuldade, o seu grau de dificuldade. Achei o primeiro tempo nosso sem mobilidade. O setor de meio-campo meu é setor de mobilidade. Acerto que houve pouca penetração, nós só ficamos tocando a bola sem objetividade. Passamos a ter um problema do lado esquerdo, você entende? Mas as coisas foram acontecendo ao natural. Lógico que o segundo tempo foi um jogo de imposição técnica e imposição física, coisa que eu não esperava. Eu até falei para eles que os primeiros 15 minutos de jogo nós tínhamos que decidir a nossa vida. Você entende? Fizemos um gol logo de cara, mas pecamos de uma forma horrível no segundo gol. Um posicionamento que eu não posso nem discutir muito, até eu me pegou de surpresa. Não sei qual foi o porquê daquele jogador receber a bola num setor tão livre. Mas tudo bem, tivemos força. Eu acho que os dois volantes laterais no segundo tempo jogaram do jeito que eu gosto. O Marino, o Bob infiltraram mais, entraram mais para dentro dos atacantes. Mas queira ou não queira, o Diogo está com mais peso do que o Juninho. Peso no bom sentido, ele está um jogador mais inteiro. O Juninho é um jogador que a gente sabe que ele leva um certo tempo para adquirir aquilo que ele tem de melhor. Gostei da entrada do garoto também, mas eu gostei muito foi da imposição técnica e a imposição física. Eu não esperava, imposição física eu não esperava. Ah, tem que dar parabéns para a equipe toda, o poder de reação da equipe, começando a perder, um sol quente desse, né? O pé não está um pouco pesado ainda na pré-temporada, mas a equipe reagiu bem e dá todo mundo parabéns. Legal, né? Fiquei feliz por ter feito o primeiro gol. Mas triste pela derrota da nossa equipe, até porque a nossa equipe começou muito bem, né? Saiu o primeiro tempo vencendo, mas no segundo tempo abrimos muito ali no meio. E a equipe do Atlético, inteligentemente, né, começou a tocar bola e conseguiram, né, flutuar, ganharam o meio campo. E pela qualidade que eles têm, pelo conjunto, né, eles acabaram fazendo os gols, né, e acabaram saindo da história.